Ho, 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 ho! Já é Natal! Não, ainda não é Natal. Mas, eu estou fazendo pra vocês, a partir de hoje, vídeos sobre o Natal. Não sei o que vai surgir aí e tal, mas o de hoje eu vou falar sobre uma mesa posta de Natal. Uma ideia, tá? Eu montei uma mesa e aí vamos ver o que vocês vão achar dessa mesa. Eu achei que ficou bem legal, bem bonita. Te dou umas dicas, umas ideias. Que acho que dá pra aproveitar caso você vá receber alguém pro Natal na sua casa. Ou até mesmo, se você for fazer o Natal na casa de alguém, de algum familiar, você pode ajudar na decoração e impressionar. Que tal? Dá uma olhada nesse vídeo então, hein? Mas antes, já sabe, se inscreve. Se inscreve no canal, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição. E no final do vídeo, ó, se você gostou, dá seu like, tá bom? Bora pro vídeo! Então, olha que bonita essa mesa que eu montei pra vocês, tá? Dá uma composição bem natalina, com vermelho, dourado, guardanapo vermelho, né? Pra dar aquele toque bem de Natal, de Papai Noel, né? Que a tradição do Natal tem essas cores vermelhas e tem muito dourado também. Aí, eu usei pra, como anel de guardanapo, uma bolinha simples de colocar na árvore, tá vendo? Eu usei já o cordãozinho dela pra passar, servir como anel e a bolinha daí decora. Não fica bonitinho? Simples e que todo mundo tem, que pode fazer, não é mesmo? Eu usei um prato branco mesmo que eu tenho, ó, tudo que eu pus de dourado, olha esse arranjo, eu coloquei uma taça, coloquei bolinhas, vela de LED. Bem simples assim, mas que, ó, deixa uma mesa super bonita, super vistosa. Eu achei que fica bem, bem bonito assim, tá? Os talheres, tá vendo? Que composição legal. Eu adoro, eu adoro o Natal. Eu acho uma época linda e eu adoro fazer essas mesas assim, fofas e decoradas. E aí, gostou? Então, eu achei bem legal, tá? Eu adoro o Natal, adoro toda essa temática que envolve o Natal, né? Mas gosto muito de celebrar o nascimento do nosso querido Jesus, né? Salvador, obrigado. Mas eu gosto muito disso, assim, desse colorido, sabe? Vermelho, toda essa coisa assim, de você poder exagerar um pouquinho na decoração. Porque eu sou uma espalha fatosa, né? E aí, é esse aí o resultado. Essa foi uma das dicas, uma das ideias, tá? Mas eu quero que você use aquilo que você tem em casa, use a sua criatividade. Eu sei que você consegue. Monta aí uma mesa legal, recebe bem, vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Muito obrigada por ter assistido. Volta sempre aqui e me visitar. Desejo que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Beijo, 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 beijo rosa. Tchau, beijo, beijo. Tchau, beijo. Amém.